INSS durante fase emergencial. Parece que o atendimento do INSS vai mudar. Vou pedir para vocês me acompanharem aqui nesse vídeo se ficaram interessados, é claro, mas não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais. Compartilhe no Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia. Nesse domingo, hoje 14 de março de 2021, não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações e também das dicas que eu costumo trazer para ajudar as pessoas. Orientação do INSS, utilizar o aplicativo Meu INSS ou site Meu INSS ou atendimento telefônico 135. O problema é, e as perícias médicas? Não tem como fazer perícia por telefone ou pela internet. Vamos lá. Vou pedir para você deixar um like, um joinha para ajudar na divulgação desse vídeo, para eu poder continuar fazendo esse trabalho. Essa nova fase de restrições adotada aqui no governo do estado de São Paulo também está sendo feita em vários estados, cidades em todo o Brasil, devido ao pior momento para tentar frear o avanço da pandemia, que terá um impacto também nos atendimentos nas agências do INSS. Acontece que a partir de amanhã, segunda-feira, dia 15 de março de 2021, os segurados terão que agendar o horário de atendimento. Não vai existir mais atendimento dentro das agências do INSS, a não ser que seja agendado. De acordo com a reportagem que eu estou trazendo para você agora, essa medida vale para quem precisar de serviços de perícia médica para pedidos de benefício por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e de avaliação social dos candidatos ao benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, benefício assistencial. As unidades que não oferecem nenhum desses dois serviços serão fechadas. Então, as unidades do INSS que não tiver perícia médica ou assistência social, elas serão fechadas a partir dessa segunda-feira. O atendimento deverá permanecer restrito a esses dois serviços até o final do mês de março de 2021, podendo ser prorrogado. Daí a necessidade de você que não é inscrito é se inscrever aqui e ativar o sininho para acompanhar o canal, para que eu possa manter vocês informados, é claro. Os segurados que possuem outros serviços de atendimento agendados para o período dessa fase emergencial terão as datas remarcadas. Então, quem tinha o atendimento do INSS, seja para levar a documentação, a exigência de documentos, ou mesmo para levar alguma testemunha ali dentro do INSS ou qualquer outro tipo de serviço dentro do INSS foi cancelado. Todos esses serviços serão remarcados. Portanto, o INSS deve fazer aí um contato com esses segurados para avisar sobre o cancelamento e reagendamento de novas datas para que as pessoas possam ir levar seus documentos à Previdência Social. Mas se você não recebeu o aviso do INSS, pode, é claro, ter a liberdade de estar ligando, porque o interesse é seu. Liga no número 135 antes de ir a uma agência do INSS. Então, a partir de amanhã, com novas fases mais restritivas para que as pessoas evitem se deslocar, sair de casa, evitem aglomerações para diminuir a circulação de pessoas, essa fase restritiva vai durar pelo menos até o final do mês em vários estados, principalmente aqui no estado de São Paulo. Se você tinha algum serviço agendado no INSS, entre em contato primeiro para saber a situação da agência do INSS, porque muitas estão sendo fechadas. O INSS, com essa história de automático, de avisar as pessoas, isso nunca existiu e nem vai existir. O automático, eles remarcam lá, e você que tem que correr atrás para saber. É importante lembrar que, desde setembro de 2020, quando aconteceu a reabertura do INSS, o órgão só faz atendimento com hora marcada e voltados apenas para perícias médicas e avaliações sociais e aos cumprimentos de exigência. Cumprimento de exigência é quando exige entrega de documentos, na maior parte dos casos. Então, portanto, que efetivamente receberam a presença desse cidadão nos postos até agora, foram para apresentar documentos e fazer perícia médica ou avaliação social. Cancelado o cumprimento de exigência. Não vai haver mais cumprimento de exigência nesse período de restrições. Segundo essa reportagem, as agências do INSS abertas nessa fase emergencial, vou dar o exemplo aqui, a capital do estado de São Paulo e que tem atendimento exclusivo apenas para dois tipos de serviço a partir de amanhã, dia 15 de março de 2021. Esses atendimentos serão apenas agendados e atendimentos de perícia médica e avaliação sociais já agendados. Mas nenhum outro tipo de serviço vai ser feito nessa fase restritiva. Então, vou pedir para você que tinha algum serviço agendado lá no INSS. Perca um tempinho, dá uma ligada lá no número 135 do INSS. Vai lá, liga, para saber se o seu serviço continua agendado, para saber se há atendimento na agência do INSS. Não vai nessa de automático, isso não existe em lugar nenhum. O INSS não avisa ninguém. Quando avisa é um perigo. Só lembrando aqui que se o INSS chegar a mandar uma mensagem para você no seu telefone ou ligar para você, não forneça suas informações pessoais. O INSS nunca pede informações pessoais. Apenas avisa você para você entrar em contato com o INSS pelo telefone 135 ou ir até a plataforma do meu INSS pela internet ou telefone celular para saber das atualizações. Só falando aqui que devido a essa nova fase restritiva em vários estados, em várias cidades. Muitas agências do INSS estão sendo fechadas. Apenas dois atendimentos ficarão sendo feitos. Perícias médicas e avaliações sociais. O resto esquece. Eles não atendem ninguém. Apenas com o agendamento. E mesmo assim, eu aconselho que você que tenha qualquer tipo de serviço agendado, procure o INSS pelo telefone ou pela internet para saber se o seu serviço continua agendado para aquela época, para aquela data em que foi. Porque estão havendo aqui várias restrições e algumas das agências, infelizmente, alguns funcionários estão contaminados e por isso tiveram que fechar as suas agências de última hora. Então, para você não perder a sua viagem, procure saber se o seu atendimento marcado lá no INSS continua. Eu estou aguardando aqui um assunto polêmico para você que assiste os vídeos e me acompanha aqui sobre uma possibilidade, veja bem, é uma possibilidade da volta da perícia médica, ou melhor, do pagamento do adiantamento do benefício por incapacidade ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, através do pedido sem perícia médica. Isso tem nome. Perícia Documental. Isso está dentro do texto que aprovou nessa semana o aumento do empréstimo com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas. Voltou o aumento para 35%, mais 5% do cartão de crédito, 40%. Dentro desse texto que aumentava o valor de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, tinha um trecho falando sobre a possível volta do atendimento do adiantamento de benefício. Seria uma espécie de opção onde você que está pedindo a perícia médica do INSS para benefício por incapacidade, não foi citado o adiantamento do BPC Loas, esquece. BPC Loas, quem estava na fila o ano passado recebeu auxílio emergencial, esse ano não sei dizer, não vai receber quem está na fila, vai receber apenas quem o governo escolher. É diferente, estou falando de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Para quem paga o INSS, existe essa possibilidade, já está tudo pronto, o texto foi aprovado, só que falta o governo anunciar para que seja publicado no Diário Oficial da União. Pode ser que haja algum veto, alguma proibição, descartado, algum trecho, na hora em que o presidente da República for apresentar. Por exemplo, se ele descartar esse adiantamento do auxílio-doença sem perícia médica, vai ficar de fora, entre apenas a questão da volta do aumento dos valores, até 40% de compromisso do benefício para aqueles que pedirem empréstimo consignado. Então, vou repetir, nesse texto que aumentou o valor de empréstimo para aposentados, o consignado com desconto em folha de pagamento, tem um item que não está sendo muito divulgado que fala da possível volta da perícia médica, ou melhor, do adiantamento do auxílio-doença sem perícia médica. Isso tem nome, chama-se perícia documental, onde você envia o documento pela internet e o médico-perito do INSS analisa pelo documento se você tem direito a um adiantamento. Então, seria uma espécie de opção, quando você fosse pedir ali, junto ao INSS, o seu pedido de perícia médica, porque não existe como você pedir, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, assim que você fosse pedir sua perícia médica, você teria acesso às seguintes opções, presencial e não presencial. As prorrogações continuariam sendo feitas presencial, pedido de prorrogação presencial, dentro da agência do INSS com perícia. Agora, se você quiser receber um adiantamento devido ao aumento de casos da pandemia, haveria uma opção para quem for pedir um novo benefício, primeira vez, vou querer receber, só que com a seguinte condição, não haveria direito a prorrogação para quem pedir esse adiantamento pela internet, não tem direito a prorrogação, seria restrita no máximo três meses, acabou, o que eu faço? Continua doente, vai ter que aguardar um período de 30 dias, pelo menos é assim por lei, para depois pedir um novo benefício, começar do zero, aí você escolhe, se presencial, presencial tem direito à prorrogação, porque a perícia presencial também, quando estou sem condição para trabalhar, faço perícia, então estou aguardando aqui que o governo faça o anúncio dessa medida provisória que foi votada, que vai ser lei agora, do aumento do empréstimo consignado até 31 de dezembro de 2021, e se o governo vai descartar essa possibilidade ou se vai ser feito esse ano, implementado nesse ano de 2021, novamente, você enviar pela internet o seu documento médico para receber um adiantamento, como eu disse, não vai dar direito à prorrogação, pode receber no máximo por três meses, então portanto, é por isso que eu peço para você se inscrever aqui se ainda não for inscrito, e aguardar para que eu possa trazer aqui essas informações, porque eu dependo do governo anunciar essas decisões para trazer essas informações, daqui a pouco eu trago mais um vídeo informativo para vocês aqui, um ótimo domingo para todo mundo, um ótimo dia de descanso para aqueles que estão descansando, um ótimo dia de trabalho, mas com os cuidados necessários, que Deus abençoe as nossas famílias, nesse domingo, hoje 14 de março de 2021, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo, forte abraço a todos, então, fiquem ligados aí, porque tem novidade chegando, até o próximo vídeo. o próximo vídeo.